Olá, como estão os senhores vendedores? Olha, esse aqui é um canal de representação comercial que fala a rotina e o dia a dia de um representante comercial atuando no mercado e dentro de casa também, home office, sem mimimi, sem pano preto o representante comercial que não está querendo dar aula pra ninguém não dá treinamento pra ninguém, querendo ensinar nada pra ninguém não ser o guru de ninguém quem faz dessa forma, tudo bem, mas aqui é diferente um representante comercial que anda de carro popular e tem muita conta pra pagar e se vocês estão aqui, é porque vocês estão no meu canal eu sou Carlos Pierre, muito prazer pessoal, nesse vídeo aqui, eu vou estar falando de showroom então, vamos começar definindo o que é showroom o que é showroom? pessoal, showroom nada mais é do que um recinto onde expõe uma linha de produtos completa muito parecida com uma loja com todas as suas categorias dentro dessa linha de produtos de uma determinada empresa e na maioria das vezes com um planograma de merchandising de arrumação desses produtos já todo pré-definido e querendo mostrar esse planograma como exemplo pra uma arrumação de loja é quase uma loja, pessoal a diferença de um showroom pra uma loja é que o showroom é feito para produtos de teste pra produtos de amostra, pra degustação pra fazer negócios com compradores a loja não, a loja tem lá uma arrumação que é pra o consumidor final, pro shopper chegar lá e fazer as suas comprinhas que é o que mais interessa, né pessoal? olha, mas antes da gente mergulhar nesse assunto eu queria dar um recado muito importante pra essa câmera que tá aqui pessoal, eu preciso muito do engajamento de vocês comigo no meu canal do Youtube preciso muito do like preciso muito que vocês recomendem esse canal para amigos pra quem gosta de um canal sem mimimi mostrando o dia a dia de um batalhador, de um trabalhador pessoal, eu tô com uma meta humilde bem humilde de 300 seguidores eu preciso atingir essa meta essa meta eu tô agora inventando agora na minha cabeça aqui que eu quero chegar a 300 seguidores até dia 1º de dezembro acho que é uma boa data, né? até 1º de dezembro eu quero chegar a 300 seguidores me ajudem pessoal olha, você não sabe como isso motiva eu tô fazendo esse trabalho aqui pra vocês e eu quero investir no canal hoje, sabe qual é o meu investimento no canal? 27 reais que é um pau de selfie porque é isso, pessoal eu faço isso você sabe que vendedor área comercial a gente trabalha com listas de prioridade então o canal pra mim tá muito bem nessa lista de prioridade eu preciso deixar com que ele não fazer com que ele não desça nessa lista de prioridades, ok? então quando vocês me fazem ter mais inscritos curtem, comentam pô gente você não sabe como eu fico motivado em estar aqui trabalhando todo ocupado todo estrupiado de trabalho mas eu tô aqui gravando áudio pra vocês gravando um vídeo quer dizer, tá? valeu vamos voltar pro vídeo aqui então, pessoal nesse vídeo eu vou estar mostrando as imagens do showroom da buba que foi no dia seguinte a convenção da buba uma coisa tá ligada na outra bom lá vocês vão ver toda a linha da buba no detalhe talvez fique um pouco chato pra alguns o vídeo eu vou estar categorizando eu vou estar mostrando tudo direitinho o conforto o glamour daquele ambiente pra fazer negócio só quem está naquele ambiente ali são compradores as pessoas que são diretamente os negociadores tá? mas antes pra contextualizar um pouquinho melhor esse lance né? o que que é o showroom eu vou estar falando um pouquinho da empresa anterior que eu trabalhei por alguns anos que faz um trabalho bem legal usando muito essa ferramenta que é o evento o showroom né? começando lá no início por exemplo agora estamos em setembro de 2022 e nesse momento a empresa tá levando essa empresa que eu trabalhei os clientes que acautam os principais clientes lá pros Estados Unidos pra conhecer a linha 2023 e já opinar em alguns volumes de compra tá? como é que ela tá fazendo isso? pra um evento de showroom que tá acontecendo na sede da empresa lá nos Estados Unidos que acautam vou abrir um parênteses aqui que são que acautas os principais clientes aqueles que mais compram teorema de parito 30-70 ou 70-30 como queira dizer pega essa listagem de cliente e dá uma fatia somando de cima pra baixo do primeiro cliente que mais compra em direção que menos compra quando fizer a soma de 70% do teu volume de negócio corta-se essa é a faixa de cliente que são os seus que acautas ou seja 30% dos teus clientes compram 70% do teu negócio em outras palavras é isso se vocês não entenderam me perguntam nos comentários que eu explico melhor daí se define os clientes que acautam os principais clientes esses clientes no ramo de brinquedos eu posso mencionar o nome de alguns que são bem famosos a gente tá falando de uma loja americana que tem mais de 2 mil lojas e estamos falando aí de uma re-rap que tem mais de 250 lojas ou 250 enfim andou comprando alguns outros pequenos grupos não sei exatamente quantas lojas tem nesse momento bom esses clientes já estão lá nos Estados Unidos conhecendo a linha do ano que vem e já sabendo que vai vir pro dia das crianças do ano que vem sendo que esse dia das crianças nem chegou ainda por que tanta antecedência? por causa da importação que demora pra produzir pra trazer pra dimensionar o volume tá legal? a maioria dos brinquedos que a gente trabalha nessas empresas internacionais são importados mais de 95% do mix muitos de países como Vietnã como Taiwan como Camboja e principalmente sobretudo na China né pessoal? e aí eles precisam desse tempo hábil em média são 4 meses desde que um diretor de empresa resolva trazer algum volume a mais lá da China pra cá então não é mole né? isso se o produto tiver produzido ou tiver condições de ser produzido beleza? mas fica um vídeo sobre importação talvez lá no futuro se eu puder fazer eu faço vamos voltar ao tema que é showroom então eles fazem o evento com essa antecedência por causa disso leva esses clientes que eu já expliquei quais são muitas vezes com tudo pago tá? chega lá esses clientes vão pra um evento a maioria dos produtos já estão fisicamente lá armados pelo menos os guides de marketing né? tudo dentro da sua categoria e aí tem uma apresentação no PowerPoint onde eles vão receber uma planilha Excel pra que no computador em tempo real durante a apresentação produto a produto eles vão selecionando se eles querem comprar ou não e se quiserem qual o volume que eles acham que vão comprar olha só que loucura nós estamos falando de 2023 eles vão pontuando nessa planilha claro que tem vários parâmetros aí aí a gente vai falar de plano de marketing se o preço tá dentro do do esperado aqui pro Brasil enfim também não vou entrar em detalhes pra não ficar muito longo depois que eles conseguem preencher toda essa planilha e o evento acaba eles entregam essa planilha de volta para a empresa que organizou o evento e é daí que a empresa vai aferir vai dimensionar o tamanho das importações o investimento tá? não quer dizer que tudo daquilo ali vai ser respeitado mas aquilo ali é a base é o principal com certeza a maior parte sim não quer dizer também que vai ter um compromisso entre o shopper a principal cliente que não é o shopper o shopper é consumidor desculpa pessoal entre o grande varejista e a indústria não tem um compromisso ah eu vou te dar eu vou comprar isso tu vai ter que me trazer tudo isso ou um vai poder falhar com o outro não é é um compromisso mais de cavalheiros não tem nada formal onde ninguém consegue prejudicar ninguém lá na frente juridicamente afinal de contas economia né pessoal a gente não sabe o que pode acontecer mas é pra isso que um evento showroom serve pra algumas categorias de empresas principalmente brinquedos que é o meu ramo tá no caso da buba quando a gente traz aqui pra São Paulo pra essa realidade desse vídeo que eu vou colocar agora a buba já trouxe já selecionou a linha ela botou todo o mix dela naquele ambiente como se fosse uma loja e ali a gente vai ter todas as categorias os planogramas de arrumação dentro de loja que a gente deseja que o cliente faça então o cliente vai ter todo o briefing ali as instruções de que ele precisa estar fazendo pra vender bem e principalmente o principal ingrediente o encantamento pessoal como aquilo ali é feito pra encantar o cliente que tá ali pra acolher o cliente cara é um luxo total o dia inteiro o cliente fica ali olhando item a item fazendo pedido às vezes em tempo real ou não e aí ele precisa se alimentar tem café da manhã tem almoço eu vou mostrar isso aí no vídeo tem todo um ambiente de escritório internet bons banheiros enfim é isso o que que é um showroom propriamente propriamente ih gente trava língua o que eu tô tentando explicar aqui a verdade como ela é não vou cortar poderia editar e cortar mas não vou cortar tá pessoal ó vamos seguir e vamos mostrar o vídeo agora tá pessoal vamos dar uma olhada como é que ficou o evento da buba fala pessoal tudo bem aqui eu tô visitando a buba aqui na verdade eu tô no prédio do grupo moas aqui na barra fundo em são paulo e vim conhecer o novo showroom hoje tá começando uma série de eventos que vão durar aproximadamente seis dias onde os principais clientes da empresa vão vir visitar aqui esse recinto esse ambiente pra conhecer a nova linha 2022 com o novo layout e fazer aquele trabalhinho bacana de integração de network né então vamos conhecer a linha rapidamente aqui e o prédio da moa o nosso site o e o o e o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo bem, amigo? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.